A jovem ativista Greta, que todos sabem quem é, aquela que foi vendida pelo melhor preço possível pelos pais aos globalistas e que está a ser usada como o fantoche favorito dessa gente por causa da agenda climática, apagou um post no seu Twitter de 2018 que dizia que o fim do mundo seria em 2023 se não deixássemos de utilizar os combustíveis fósseis e não começássemos a utilizar as energias renováveis. Segundo a Revista Oeste, o post ainda estava disponível no último dia 7 de Março de 2023. Mas como o pessoal caiu em massa em cima do tweet e começou a partilhá-lo mostrando a hipocrisia que acontece naquele perfil, foi apagado e no dia 12 de Março já não estava disponível. Só que estas pessoas esquecem-se de uma coisa. O print na internet, ele é infinito. E a tecla Print Screen dos teclados fazem maravilhas. Ou então, o Print Screen dos telemóveis. Conseguíamos ler o seguinte, nesse tweet que a Greta apagou. Um importante cientista do clima está alertando para o facto de que a mudança climática acabará com toda a humanidade, a menos que paremos de usar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. Para piorar a coisa, a Greta nesse post ainda colocou um site. E o site, à data de hoje, já não existe. Depois, a direita que gosta de fazer fake news e que é alarmista, populista e o diabo acete. Não é verdade? Muitos de vocês podem não concordar comigo quando eu digo que esta miúda é única e simplesmente um fatoche nas mãos dos globalistas que querem controlar o clima, que querem controlar a produção agrícola, etc. E, provavelmente, não entendem porque é que eu digo isto. Mas eu vou-vos explicar uma coisa. Todos vocês sabem quem é a Greta, não sabem? Sabem que é uma jovem que fez manifestações sozinha em frente às instalações faraónicas lá em Bruxelas. Todos vocês sabem, com certeza, que ainda há pouco tempo essa jovem foi presa por causa de uma manifestação. Todos vocês sabem dos protestos que a Greta tem estado envolvida por causa do ambiente e para proteger o planeta e para o fim do uso dos combustíveis fósseis, etc, etc. Todos vocês sabem isso aqui em Portugal, certo? E, na grande maioria, deverão saber por causa da comunicação social. Agora eu quero-vos perguntar se vocês conhecem o agricultor Luís Dias. Um agricultor de médio porte. Sabem que ele fez três greves de fome, uma delas com 28 dias, junto à Assembleia da República? Sabem que este homem perdeu quase tudo do seu negócio por causa do Estado? Sabem que este homem agora está em risco de perder até a própria casa por causa desses mesmos problemas? Viram isto a abrir os telejornais? Viram isto na primeira capa do jornal? Este caso teve tanto mediatismo como aquele que merecia na sociedade portuguesa? Não. Não teve. Agora só precisam de ligar os pontos. Porquê que esta miúda ficou tão mediática em tão pouco tempo e continua? E, ao mesmo tempo, vai para as suas redes sociais apagar um tweet de 2018 onde dizia que o mundo iria acabar em 2023 com um artigo de um site que já não existe. E de um site bastante suspeito. Pensem, liguem os pontos e um bom dia para todos. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.